Adore a Deus por mais alegria, entre o teu braço e adore a Ele, aleluia, aleluia Nós começamos Ao chegar a mar e ao rio, a jornada brindar A pressão sem da vida ficará Aferrar um amigo para a alegria Por fortão eu não passarei só Por fortão eu não passarei só Jesus Cristo é meu fim, é minha vida Por fortão eu não passarei só Por fortão eu não passarei só Jesus Cristo é meu fim Por fortão eu não passarei só Por fortão eu não passarei só Jesus Cristo é meu fim, é minha vida Por fortão eu não passarei só Jesus Cristo é meu fim, é minha vida Jesus Cristo é meu fim, é minha vida Por fortão eu não passarei só Jesus Cristo é meu fim, é minha vida Jesus Cristo é meu fim, é minha vida Por fortão eu não passarei só Jesus Cristo é meu fim, é minha vida Por fortão eu não passarei só Amém.